Olá, eu sou o Renan. E eu sou o Michel. E a gente está aqui com o P to the G, Pedro Gomes. Cineasta, pai, jogador de basquete. Fasador de basquete. E esse é o Tris Grumet. A gente está aqui com o Pedro Gomes e a gente vai desgrumetizar a sétima arte. Quais são as primeiras artes, você sabe? Não sei, só sei que a sexta é a dança que eu descobri esses dias. É mesmo? Sério, tipo, está ouvindo alguma coisa a sexta da arte, a sexta da dança. E como cinema nasceu na França, nós vamos fazer um omelete, cara. Porque eu estou com uma fã briga de fazer um omelete, velho. Qual que é a ligação do omelete com a França? Pedro, você é manjo de produção, mas você é manjo de produção de omelete? Manjo. O que a gente precisa? Eu consigo te ferirar. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Você é manjo? Febre do ovo. Década de 90, na periferia, ninguém tinha dinheiro para comprar carne. Era um mês de ovo. Então você tinha que aprender receitas com ovos. E ainda não, esquivando a salmonella. E o que a gente precisa? Para esse omelete específico, tomate, cebola, um pouquinho de tempero a gosto. No nosso caso, orégano e talvez uma pimentinha. E um polenguinho, que não é polenguinho no nosso caso. É um desgurminho. É um desgurminho. Então, já que a gente vai falar da magia da sétima arte, o Pedrão aqui vai fazer uma mágica e vai fazer os ingredientes aparecerem. Porque isso aqui é a magia do cinema. É. No caso, eu só vou pegar eles ali na frente. Não, mas então não é brincadeira. Estala o dedo assim, ó. Aí você deve estar se perguntando, ó. Mas eu vou fritar isso aí? Vou jogar no fogo? Vou fazer uma fogueira, tentar combaiar e jogar o ovo dentro? Claro que não. Você vai pegar o quê? Uma frigideira. Você parece um gigante segurando essa frigideira, né? Minha frigideira. Ovos quebrados na tigela, depois você bate. Cara, eu assustei de verdade, mano. Mano, faz de novo, faz de novo. Eu não sei se eu posso sentar. Para, 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 para. Deu ruim, né? Deu. Tá, agora é o processo de bater o ovo. Gente, você que tá em casa, fecha o olho. Imagina os ovos. Imagina o ovo batendo. Já teve alguma vez que você teve que editar alguma coisa de última hora, assim? Aquele problema, né? Ah, não, arruma isso aí na pós. É, qualquer coisa você raposa arruma. Eu fiz um videoclipe e depois de lançado a gente viu que tinha uma cruz no filme, pintada assim. Não era direção de arte nem nada, a gente filmou na rua. Só que o ângulo da câmera pegou a cruz de ponta cabeça. Puta! Nossa! E aí a galera no YouTube, pá, 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 pá. Começou a destrinchar o artista, na verdade, né? E aí eu tive que resolver na pós. Tira a casca, no caso, na cruz. Nossa, e aquele tranco, frame a frame. Otoscopia, frame a frame. Nossa senhora! Já fez esse procedimento? Já, ficou maravilhinho. Agora a gente coloca o tempero, é, coloca a cebola, pra cebola dar um pouco de gosto pro ovo e também pegar um pouco de gosto. Só um xablauzinho? Não, pode pôr um, pode pôr dois xablauzinhos. Dois xablauzinhos? É. Aproximadamente dois xablauzinhos. Tá bom, tá bom. Aí a gente já coloca... Nossa, o seu lado é diretor. Não diretor, tudo bem, não tem problema não, a gente espera. Eu não vou usar sal nesse caso, porque a gente já vai usar o orégano e a pimenta do reino, senão fica muito gosto ali, muita coisa perturbando. Isso é um micro xablau. Micro xablau. É, é um chá. Coloca uma pitadinha de óleo só um pouco. Só um xablauzinho de óleo. Só um xablauzinho. O seu carneiro já vem de antes, né? É, eu faço filmes desde moleque, desde bem moleque mesmo, mas o meu primeiro filme profissional foi um doc lançado em 2008, mas que eu comecei a filmá-lo em 2005. Caraca, 3 anos. É, porque eu comecei a filmar o doc em 2005, aí em 2007 eu ganhei um edital, ganhei uma grana. Aí eu falei, nossa, tenho dinheiro para fazer um filme. Eu nunca tinha dinheiro para fazer um filme. Então eu vou refazer várias coisas que eu fiz. Várias entrevistas, é, que eu já tinha feito em mini-DV com a camerazinha pequena, eu fiz com a câmera de cinema, com a equipe de cinema e usei o que eu tinha feito só como material de arquivo. Ele rodou os festivais, eu, enfim, deu para dar uma viajada e aí eu comecei a fazer outras coisas também e o óleo já está. Já podemos jogar um negocinho? Agora a gente espera o tempo de dar uma fritada embaixo. Exatamente. É, tá vendo? Você que está vendo aí, achando que fazer cinema é só colar no Starbucks com notebook e pagar de gostoso ou não? É. O jeito certo de fazer cinema é, nascer numa família rica, ter um pai que é envolvido no mercado. Fazer faca. Um sobrenome. Melhor jeito. Aí você pode ir para a Starbucks, pegar o computador lá fingindo de boa. É o único caminho que você tem que fazer? Tipo, é só ver edital ou tem maneiras diferentes de você produzir um filme? Hoje tem várias maneiras. Tem o edital público, tem a iniciativa privada, tem a família. A famigerada Lei Rouanet que é metade-metade, é um pouco privada. Polêmica. Polêmica. E tem também a grana dos realizadores, porque hoje com a facilidade das câmeras menores, às vezes o cara fala, meu, juntar dez amigos, cada um põe mil contas, a gente faz, sei lá, um curto. Tô chutando. Tô chutando. Então assim, hoje é bem menos difícil do que já foi um dia. Vira, vira, vira. Tô sentindo um cheiro de queimado. Olha! Profissionalismo. Quase deu merda, hein? Quantas vezes já quase deu merda num trampo seu? Tipo, ou quantas vezes já deu merda? Quantas vezes o merda te queimou? Quem te deu merda? Coloca um tomatinho agora, por favor. Aqui em cima? Isso. Por exemplo, você chega num cenário e você descobre que tem uma obra do lado. E o seu produtor de locação não tem obrigação de saber, porque ele sabe da locação. Se você chegar lá e o vizinho resolveu fazer uma obra, a casa do vizinho. Isso aqui eu jogo no... Não, aí a gente vai cortar ele, porque é muito queijo, sacou? Ah, tá. Não põe tudo isso não, né? Põe na metade junto com o queijo, com o tom. Isso. Põe tudo? Põe. Aí depois você vai fazer uma espécie de cortada aqui no meio, assim, sabe? Só pra pontuar. E aí você vai fechar um no hamburguinho. Olha, fazer um pontilhado na dobradura aqui, ó. Exatamente. Corte sobre a linha. Agora a sodeira? É... Onde nós estávamos? Vai errado? Então, o Glauber Rocha dizia... O Glauber Rocha, que meu amigo Pedro, diretor desse programa, odeia, diga-se de passagem, critique ele nos comentários, porque ele não entende nada de cinema. Aí, cinema, onde ele tá? Você não tem carro? Você que é lá? Eu falo com o japonês, sei lá. Eu odeio o Glauber Rocha. O Glauber dizia o seguinte... É verdade isso. O Glauber dizia o seguinte... Você escreve um filme, você filma outro e você edita outro. Tamanha é a volatilidade das coisas. As coisas acontecem muito rápido. Então, eu já tive problema do ator sair no meio do set de publicidade de cinema lá. Ah, não vou mais fazer. Tipo, foda-se. Não quero mais repetir. Vou pro meu camarim. Tico isso. Nossa. Já tive problemas de locação que eu citei, já tive problema de câmera. A gente tava gravando um videoclipe no bairro lá perto da minha casa, na periferia. Enfim, entre um plano e outro, o artista saiu pra dar uma relaxada. Será que você me entende? Fumar um cigarro de artista. Só que ele foi preso. Só porque ele tava com um cigarro que o passarinho no fogo. Só por isso. Cada um com seu garfo aí. Conta, meu amigo. O que que fez você olhar assim, ter vontade de fazer cinema? Um omelete. O que que te fez olhar e falar assim, quero comer esse omelete? Pulp Fiction. Pulp Fiction. Tarantino. Você olhou Pulp Fiction, viu lá aquele filme? Viu 994, mais ou menos. Reza Lenda. Eu assisti Pulp Fiction na televisão, na TV aberta, quando ele fez de vídeo. E eu vi aquela violência lá toda. Por quê? Seria legal filmar umas pessoas morrendo, né? É, eu pensei similar a isso. E aí eu falava pra minha mãe que eu queria fazer aquilo, aquilo, aquilo. E ela achava que eu queria ser ator, né? Porque eu tava pensando por um vídeo. Eu já achei que ela ia falar, menino, por que que você quer matar essas pessoas? Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Daí, aí enfim, aí começou minha carreira. Foi que você olhou assim, viu, eles fazendo aquilo e pensou assim, Eu consigo fazer essa merda. Exatamente. Câmera na mão, uma ideia na cabeça? É. Quem falou isso? O Globo. A diferença é que se a gente ir no mercado de cinema da época que você entrou pra agora, como que era quando você entrou? O mercado, ele tá melhor agora, ele já esteve melhor. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ele fez uma coisa. Por quê? Quando eu entrei, era muito difícil realizar filmes. Fazer filmes. Publicitário, ser o filme pessoal, qualquer coisa, por conta daquilo que a gente falou. As câmeras grandes, o dinheiro e tal. O mercado deu uma aquecida, tanto economicamente, conforme o Brasil foi melhorando economicamente no governo anterior, e as leis. A lei da TV paga, a lei da cota do cinema que melhorou, enfim, essas leis. Acho que também é a revolução tecnológica, né? Exato. A gente começou, vieram aliadas. O digital começou a pegar menos de ter qualidade boa e ficou bem mais tranquilo, né? Esse conhecimento, ele era elitizado, não era todo mundo que tinha acesso a esse conhecimento. É, e tem o lance do compartilhar. A nossa geração é uma geração do compartilhar o conhecimento. A gente passou, a gente perdeu muito tempo na escola. A escola guarda o conhecimento, é um guardião de conhecimento. Você já percebeu que o professor, ele não te passa o que ele conhece. Se ele te passa o que vai cair na prova, são duas coisas completamente diferentes. A gente pega a apostila, né? E a exibição, porque não adianta você fazer um monte de filme e não ter onde exibir. Sim. Então a gente tá chamando de exibição o que a lei proporcionou. Cara, mesmo com tudo isso, eu sinto principalmente de profissionais que estão mais tempo assim, eles querem ou pessoas que tiveram acesso e não querem que outras pessoas tenham, né? Então eles acabam gourmetizando toda coisa. É. Tentam dificultar uma coisa que não é difícil pra impedir que as pessoas... É, isso é fato. Mas não é o mercado em si. É o Brasil, a cultura. O Brasil é um país racista e elitista. Então o mercado vai ser racista e elitista. É. Então o mercado, ele... É. Então o mercado, ele... Ele coloca barreiras bem limitadas e ele fala, daqui vocês passam. Você não vai passar! Então assim, é muito difícil, por exemplo, fazer publicidade. Porque é um mercado... É um mercado fechado assim, entre... Tem novos diretores? Tem. Mas esses novos diretores fazem parte desse mesmo grupo que estudou nos mesmos lugares, que frequenta os mesmos lugares, fuma maconha no mesmo barzinho na Madalha. Todo mundo é amigo, sacou? Então é difícil, não é impossível, né? Tanto que eu tô aí, tem vários amigos que estão aí pra provar. Gente do interior também, que não necessariamente o cara é da periferia. Se ele for do interior também é difícil pra ele, né? É. Mesmo assim eu consegui fazer publicidade, eu ganhei um leão em cani, coisa que esses caras não têm, sacou? Então, pai. Pai é pesado. Leão em cani isso aqui, ó. É. Lucas Gourmet. Tá fazendo o quê aqui? Não é diferente. Tá vendo? Ele conhece as pessoas erradas. Ele podia estar lá na Vela Madalena, com o pessoal, ele tá aqui. Então vai ser... Você fosseu escolhista, tá? Ah, meu Deus. Essa é a diferença. Dá um abraço. Então é isso. Agora a gente vai pra nossa reunião de pauta pra fazer o nosso curta, né? Dá um... Um xablau aqui no que sobrou. Desde o meu filme, o que você acha? Acho que topa. Topa dirigir o nosso filme? Top. Então, Pedro, passa seus contatos, quem quer ver seu trabalho. Eu tenho um canal aqui no YouTube, que é barra Pedro Gomes 08. No meu YouTube tem todos os meus filmes, os ruins, os médios e os bons. Que são a maioria. Pra brincadeira. Aí tem... Tá tudo divididinho por playlist, videoclipe, comercial, publicidade. Documentário. Enfim. E eu tenho um select, que é o que a gente chama aí de portfólio, de Rio. Que tá no bit.ly, né? Bit.ly, né? É L-I-P-O-S-O. Desenformados? Bit.ly. Barra Pedro Gomes 08 também. Queria mandar um beijo pra minha mãe. Pro meu pai. Especialmente pro... É triste agora, porque morador de periferia não tem pai. Queria mandar um beijo pra minha mãe. Um beijo especial pra você. É, cara... É, cara... É, cara... É proclaimed...